Olá, eu chamo-me Tiago Arruda e vou contar-vos uma história chamada Segredo no Zoo de Flávia Medeiros. Estava a girafa a fazer equilibrismo em cima das suas quatro desajeitadas pernas. Quando lhe pousaram na cabeça, dois pássaros acham de riar muito baixinho. Estão a Segredar, pensou a girafa. Durante o murmúrio dos pássaros, a girafa conseguiu ouvir menos de meia dúzia de palavras. Flamingo, argolo, rã e amarelo. Foi o suficiente para ela os deixar levantar voo e se servir do seu longo pescoço para levar a cabeça à cerca do lago. Hipopótamo, sabes o que acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim não se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas. Oh, pobre Flamingo, respondeu o hipopótamo. Deixando a girafa recolher o seu pescoço, o hipopótamo aproximou-se da vedação dos macacos. Macaco, sabes o que eu acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas e o seu pescoço todo inchado. Oh, pobre Flamingo, lamentou o macaco. Vendo o hipopótamo deitar-se na sua poça ou a macenta, o macaco pendurou-se na vedação, que o separava das zebras e chamou. Zebra, sabes o que eu acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas, o seu pescoço todo inchado e o bico será pintado. Oh, pobre Flamingo, disse a zebra. A zebra nem deixou o macaco ir embora e juntou-se aos lemures. Lemur, sabes o que eu acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas, o pescoço todo inchado, o bico será pintado e a perna torcida. Oh, pobre Flamingo, gracejou o lemur. A fazer de conta que se ia deitar, o lemur abanou o rabo a chamar a atenção do elefante. Elefante, sabes o que acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas, o pescoço todo inchado, o bico será pintado, a perna torcida e uma asa descaída. Oh, pobre Flamingo, retorqueu o elefante. Só precisou de se virar de costas para o lemur para ficar frente a frente com o papagaio pousado na árvore. Papagaio, sabes o que eu acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. O vizinho Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago, engoliu-o uma rã. Ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas. O pescoço todo inchado, o bico será pintado, a perna torcida, uma asa descaída e outra depenada. Oh, pobre Flamingo, pigarreou o papagaio. Ansioso por contar o dito segredo, virou-se para a cerca ao lado e deparou-se com os Flamingos. Esvoaçou de galho em galho para se tentar esquecer do que tinha acabado de ouvir. Mas nada resultava. O segredo fazia-lhe como chão na cabeça. Desesperado com a situação, chamou. Flamingo, sabes o que eu acabei de ouvir? Mas é segredo, não contes a ninguém. Conta, de mim nada se sabrá. Não sei que Flamingo tropeçou numa argola, caiu no lago e engoliu-o uma rã. Só sei que ficou tão envergonhado que as suas penas ficaram amarelas, o pescoço ficou inchado, o bico será pintado, a perna torcida, uma asa descaída, outra depenada e o mais certo é ter morrido. Porque não vejo nenhum assim por aí. O Flamingo, pensando no boato contado a segredo, dirigiu-se ao lago. Rã, da próxima vez que me pedires uma pena para pintar o que encontrares no fundo do lago, não sussurres. À conta disso, para os animais do zoo, eu estou amarelo, inchado, será pintado, torcido, descaído, depenado e morto. Vitória, vitória, acabou-se a história.